É isso aí galera, mais uma vez muito bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e o programa de hoje bem bacana, vou estar conversando com ele que ele é um super especialista em mineração em GPU, CPU, pelo navegador e outras dicas mais, ele tem um canal super legal no YouTube onde ele sempre passa muita informação importante, inclusive vamos conversar um pouco também sobre sistema de pirâmide e muitos sites que podem te dar um gol. E fazer com que você passe o seu dinheiro, vamos bater um papo hoje aqui com o Wendel Costa da Zcash Brasil, beleza Wendel? Tudo bom cara? Tudo ótimo, Wendel fala pra gente assim, como é que você começou com Bitcoin, com Zcash, conta um pouquinho sua história sobre moeda digital, como é que você entrou nessa? Então, referente a isso, foi justamente por questão de golpe, eu conheci um site chamado AmazingFive, através de um canal no YouTube e fiz um investimento nela de mil dólares de início, e acabou que o site fechou, eu só consegui recuperar 600 dólares desses 400, um site que só se chama de IP, e eu até no início também comecei a divulgar muito esse site, né, porque eu perdi em um, mas comecei a ganhar dinheiro em outro, depois aí que eu fui conhecendo bem melhor o sistema, vendo que isso era um sistema de pirâmide, entendeu? E eu estava perdendo mais dinheiro do que ganhando, e outras pessoas começaram a reclamar disso também. Daí, eu e mais um amigo, né, verificando mais sobre altcoins, estamos com mais conhecimentos, diferente a mineração e tudo mais, foi quando eu comecei a trabalhar com mineração, equipamentos e tudo mais, e tive a ideia de lançar o canal justamente para ajudar as pessoas que tinham a mesma dificuldade que eu, para poder desenvolver melhor um trabalho em relação à mineração, para que pudesse ter lucro. Eu vi que você dá bastante dica sobre mineração em GPU, em CPU e também em navegador. Qual que é a melhor opção para uma pessoa que quer começar, para pelo menos aprender o mínimo? Porque assim, rico de um dia para o outro, ninguém vai ficar. Não, não. A pessoa vai aumentar a mineração para o navegador através de um site chamado Payload. Ele, você pode fazer um cadastro, você pode escolher qualquer altcoin para começar a mineração, tem vídeo explicando sobre esse site. A pessoa pode começar a minerar a partir dali, para poder conhecer mais um pouco o sistema. Mas é como eu sempre falo, a pessoa tem que se aprofundar mais no assunto, porque é um assunto bem complexo de mineração. Entendeu? Ela é específica para a CPU. E para a GPU, eu trabalho mais com a AMD do que com a NVIDIA, né? Porque a AMD, ela tem mais resistência. É questão de pico de lucro e tudo mais. Entendeu? É por isso que eu trabalho. E tem mais altos disponíveis para esse tipo de equipamento. Que moeda que você já minerou hoje e qual que é a mais vantajosa que tem? Olha, rapaz, no momento eu tenho minerado tanto o Zcash quanto o Ethereum, tá? E tem que usar também equipamentos para poder minerar Bitcoin. Só que é assim, de uma forma indireta, através de um site chamado NiceHash. A gente baixa o software dele. Faz a mineração. Você pode... O tipo de algoritmo que você quer fazer com que a sua GPU me... Você pegou e ela já converte aquele valor ou de Ethereum ou de Zcash ou qualquer outra moeda para Bitcoin. E o valor é semanal quando você atinge o valor de 30 dólares ou 0.01 Bitcoin. Certo. E deixa eu te perguntar, assim. Eu percebi nos seus vídeos que você tem um intuito muito bacana. Você dá dica de segurança, fala pessoal, não gasta seu dinheiro com besteira. Se for minerar, junta o dinheiro. Calcula quanto energia elétrica você está gastando. Por que você acha que tem caras... Tem muita gente que é nem você fazendo, assim, sites no YouTube, dando dicas boas, pessoal. Ganhar dinheiro. Cuidado com esse site. E por que você acha que tem muita pilantragem acontecendo assim? O que a gente pode fazer para parar com isso? Com esse tema de pirâmide. Se inscreva aqui, ganhe 0.5 Bitcoin por hora. mande aqui um Bitcoin, você vai receber 10 e o pessoal está caindo, né? Olha, rapaz. Desde que o mundo é melhor, todo mundo gosta de tirar vantagem contra o outro, né? Isso aí é uma coisa que é... E isso acontece muito com os próprios brasileiros. O brasileiro tem muito essa mania, não todos, mas a maioria dos brasileiros tem essa mania de querer ganhar vantagem entre os outros, né? Ao invés de buscar trabalhar de forma correta, às vezes quer chegar, criar até um próprio site aí para poder passar perna nos seus próprios amigos e colegas, entendeu? Então, assim, é bem complicado, tá? E eu procuro sempre falar da melhor forma possível e explicar, né? Os caminhos da forma correta de se trabalhar. Para poder não cair em golpe e nem dinheiro. E você acha que, assim, o que está dificultando um pouco essa adoção em massa do pessoal? Por exemplo, minerar no Brasil já é complicado porque a energia elétrica é muito mais cara, né? Eu já sei, assim, conheço empresas que o pessoal acabou tudo mudando para o Paraguai, que eles pagam um sexto do valor da energia elétrica no Paraguai do que minerar no Brasil, né? Mas o que você acha que está impedindo essa adoção em massa ou de Zcash ou de Monero ou de Dash ou de Bitcoin? O fator principal que vem pesado muito é justamente isso, o custo de energia elétrica. Se você for parar, às vezes o custo, dependendo do equipamento, é um absurdo. Você está acostumado a pagar, por exemplo, 200 reais de conta de luz e quando você compra os equipamentos e começa a minerar, de 200 você já está pagando 900 mil reais por mês. Certo. Então, assim, a mineração exige muito de equipamento, exige muito da energia, entendeu? Então, assim, o que tem pesado mais é o custo de energia. O segundo é o valor do equipamento que aqui no Brasil os impostos são muito altos, entendeu? Muita gente tem procurado fora do país, mas infelizmente ainda está sendo tributado como chega no Brasil, de uma forma, às vezes, até incorreta. Então, assim, as pessoas têm procurado outros meios, como ir para o Paraguai ou até mesmo para a Argentina, entendeu? Para poder fugir desse, além para o equipamento mais barato, um benefício de energia muito melhor nesses dois países do que aqui no Brasil. E você acha que está, assim, essa semana que passou agora, Bitcoin, está essa briga interna gigante de qual caminho vai tomar o tamanho do blockchain, que eu acho, na verdade, até engraçado e ridículo. Eu sou adepto à moeda Dash, enquanto o pessoal do Bitcoin está brigando para ver se aumenta o bloco de 1 megabyte para 2 megabytes, a Dash consegue criar bloco de 400 megabytes, né? É verdade. Que você pode até conseguir as microtransações. Vamos supor que daqui a 5 anos todo mundo esteja usando o Dash, você consegue ir na padaria e comprar um chiclete de 25 centavos com o Dash, né? E ter uma... como é que se chama? A validação instantânea, porque o bloco da Dash é 400 megabytes, enquanto o Bitcoin, os caras estão brigando para ver se muda de 1 para 2, né? É verdade. E o que você acha, assim, que é o principal fator que está segurando o comerciante a começar a aceitar moeda digital? Qualquer que seja, eu sou a favor de qualquer moeda digital que vai mudar o sistema econômico atual. Mas é difícil responder essa pergunta pelo seguinte, a moeda em si digital, ela tem muita preocupação, porque, vamos supor que, um exemplo, vamos supor que a internet acaba no mundo inteiro. Você tem lá milhões investidos lá em moedas digitais. E aí, como é que você faz para recuperar esse dinheiro? Entendeu? Fora os golpes, entendeu? No caso da... Assim, ela tem uma moeda que é muito visada, infelizmente, não só ela, como também a própria Zcash, para lavagem de dinheiro. Por exemplo, o ponto desse grande que teve, tanto da Zcash quanto do próprio Ethereum, foi do Bitcoin, foi devido ao... Porque na China funciona da seguinte forma. Na China, eles têm bancos que não são registrados no país e que trabalham de forma toda a gente falar. Só que o governo tentou fechar esses bancos. Então, muita gente passou a retirar desses bancos, e passou a comprar moedas digitais para ter um modo de poder lavar, para não poder pagar a receita federal para o seu território do país. E teve esse aumento aí. Para falar em Dash, como você comentou aí, a Dash é uma moeda que não é minerável por GPU. Ela tem um algoritmo armado em cima de GPU, mas ela não minera em GPU de forma legal. Ela minera num aparelho chamado Macau, que é próprio para ela mesmo. Você consegue minerar entre 150, 300 e 400 MHz. Entendeu? Então, assim, para minerar de Dash como GPU, é inviável praticamente. Agora, se a pessoa quiser trabalhar com o Dash, mais lá na frente, a melhor forma de trabalhar é com a Baikal. Porém, a Baikal tem um custo entre 600 a 800 dólares, ou até mais do que. Até porque a procura... A última vez que eu olhei, foi até num site chinês, ela estava por mais de 1.200 dólares. A última vez que eu olhei, que é uma Baikal de 300 MHz. Mas as pessoas conseguem achar a mercadoria usada também. Legal, Wendel. Vamos mostrar o seu site aqui um pouquinho, sua página do YouTube, e o pessoal ver. Quais são os vídeos que você teve mais sucesso, que o pessoal mais comentou e o porquê? Rapaz, teve a Digibyte, que o pessoal mais comentou, não de mais novo, mas sim mais antigo. Na época era a mineração por CPU, GPU. E também é sobre a NiceHash. Também o pessoal procurou bastante saber mais sobre a NiceHash. Porque o fato de você poder minerar um tipo de moeda e converter ela já para Bitcoin, sabendo que o Bitcoin está sempre em alta. Então, a procura foi muito maior devido a isso mesmo. Legal. E se você tiver que deixar uma dica de segurança para o pessoal aí que está querendo começar a minerar, entrar nesses sites de fósseis, mineração em nuvem, qual que é a dica que você deixa de segurança pessoal? Não entrem! Não entrem! Uma pessoa até me botou lá no comentário assim, pô, mas a Genesis Mine, ela trabalha com mineração em nuvem, ela não é confiável? Sim! Mas ela pode quebrar algum dia, como teve a Hash Ocean, por exemplo, que era um site de mineração em nuvens, e ela não quebrou? Pegou mais de milhões, sim, mais de 5 milhões de dólares em cima das pessoas, cara. Foi o maior golpe que já teve. E ela tinha local de alto e tudo. E eu falei assim, corram disso. Teve a tal da... Teve um site também, agora não me lembro, não me recordo o nome. Eu vi que você falou da... Você falou no seu vídeo da Pokemoney, da Modern Bitsy e da Beach Norris também, que foram sites que faliram, né? Exatamente. São sites de investimentos em pirâmide. Aí foi quando eu parei de trabalhar com esse tipo de site, para lançar essa minha fangaut que eu fiz, ou se foi um vídeo, agora eu não me recordo, é que eu disse que não iria mais trabalhar e nem iria mais mostrar ou gravar esse tipo de vídeo. Entendeu? Muito legal, Wendel. Espero que o pessoal que quiser bater um papo com o Wendel Costa, da ZCast Brasil, procura lá no YouTube, Wendel Costa, ZCast Brasil, claro. Ele tem bastante vídeo bacana, tem bastante vídeo dando muita informação importante, informação honesta, porque assim, eu faço questão de trazer o pessoal aqui, que depois que eu vi quase todos os seus vídeos, Wendel, como outras pessoas que eu trouxe, que falou, esse é uma pessoa que o cara está em pró a moeda digital, indiferente de qual que for, se eu sou a favor de uma ou de outra, a gente está em pró a fazer um negócio novo acontecer honestamente, porque assim, o que a gente quer é que a galera não perca dinheiro, não caia em esquema de pirâmide e claro, não vai ficar acreditando que tem 1.380 dólares para você ganhar vindo da China e está toda hora. Verdade. Tem muita coisa assim. Beleza, Wendel, considerações finais? Quase, queria agradecer por ter feito esse convite, por participar do seu programa, quero mandar um alô para o Rafael, que é um amigo meu, que me ajuda muito aqui no Conselho dos Equipmentos, e mandar um abraço para todos os inscritos do meu canal, que não deixem de ver os vídeos, de curtir e que possam compartilhar com pessoas, estejam com dúvidas como elas tiveram, como eu tive, que elas possam passar esse conhecimento para as demais pessoas. Muito bacana, Wendel. Muito obrigado. Wendel, a gente continua no ar, daqui a pouquinho vou finalizar o programa e daqui a pouco a gente volta junto aqui, beleza? Valeu, cara. Tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Mais uma entrevista super bacana com o Wendel Costa da ZCast Brasil. Procurem ele lá no YouTube. Ele que está passando bastante informação sobre mineração em GPU, CPU e Web Browser. Sabe bastante sobre placa. Ele que é um cara bem técnico. Lembre-se também de conversar com amigos, é claro, fazer pergunta, compartilhar informação importante, porque assim, isso é uma revolução tecnológica que está acontecendo agora e é claro, você tem que fazer parte, todo mundo tem que fazer parte, mas de uma forma honesta e segura para todos, tá ok? Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Até a próxima. Tchau. Galera, curte, compartilha, se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante para divulgar o nosso trabalho. Siga o Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram e no Steemit. Veja também os outros vídeos do nosso canal. Obrigado, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri